Música Bem-vindos a nós do Pré-Special No episódio de hoje vamos falar sobre o mensal da Mulher Maravilha Eu peguei as edições 14 e 17 Que foram lançadas entre maio e agosto De 2018 aqui no Brasil E vai ter as edições 26 a 33 da Wonder Woman Além de um anual que foi lançado no finalzinho da fase do Greg Ruka Bem, depois dessa fase do Greg Ruka Dessas 25 primeiras edições Que vão compreender o primeiro ano do Renascimento Foi um momento bem legal da personagem Um revival da personagem Que pegava tanto elementos pós-crise nas infinitas terras Quanto inserir algumas coisas novas Atualizando a personagem para a época contemporânea Tem uma certa briga quem gosta do Greg Ruka E quem curte mais o Brian Azzarello Que estava na fase dos 9 e 52 Mas eu acho que os dois autores Eles conseguiram trabalhar de uma forma bem interessante a personagem Embora de formas completamente diferentes Acabou a fase do Greg Ruka E um novo autor vai tomar a frente da personagem A partir da edição 31 Que é o James Robinson Ele traz uma história legal Aqui a gente tem só o primeiro O início do run dele A frente da personagem Mas é justamente nesse ato Entre a 26 e a 31 Ou seja, entre as edições 13 Aqui no Brasil E a 16 Que a gente tem uma fase Um arco só Bem ruizinho Que foi feito pela Chia Fontana Então eu vou falar Sobre essas primeiras edições É o arco Coração da Amazona Que é da Chia Fontana E depois o início do arco Filho dos Deuses Que é já o início do James Robinson A frente da personagem Coração de Amazona Vai estar concentrado principalmente Nessas duas edições Embora termine na edição 16 E vai contar uma história Em dois momentos cronológicos Um momento cronológico secundário Que é a Amazona A Diana quando criança E sendo Amazona Ou sendo criança Qual que é o momento Que ela deixa de brincar com bonecas E passa a brincar com espadas Mas a parte principal mesmo É o presente Onde ela vai enfrentar uma situação Que até o argumento é interessante Tentando levantar a potencialidade do sangue O sangue das Amazonas Ele ter esse fator divino e tal O sangue teria um potencial Para curar doenças Criar super soldados Então tem um desenvolvimento Em cerca de cinco edições Que vai entre a 26 e a 30 Para explorar esse plot Só que é um desenvolvimento É um argumento interessante Mas é um desenvolvimento Bem fraquinho Ele é chato A autora não sabe Não sabe apresentar a ideia De uma forma satisfatória Os desenhistas então Na verdade ele é só um Ele é muito Ele faz um trabalho Ok Em alguns momentos você passar Rapidamente pelas páginas É o David Messina Mas se você se atentar Em alguns detalhes Ele lembra o Frank Miller Nos piores dias dele Com aquelas coisas Aquelas anatomias quadradas E incomodam bastante Na hora que a gente Está lendo a história Está virando as páginas Para isso No quesito narrativa gráfica Ele até consegue apresentar Alguma coisa ok Interessante Mas passado Esse primeiro arco O coração da Amazona A partir da edição 16 Que o James Robinson Entra A gente já vê Desenhistas mais interessantes E uma nova Uma nova história Que ele quer apresentar Que é sobre um irmão gêmeo Da Diana Tudo começa com o Hércules Esse aqui é o Hércules Não é o Clark Kent Lenhador Ele enfrenta A filha do Darkseid Que chama Calice Nessa batalha Ele acaba morrendo E deixa Uma herança Para a Mulher Maravilha O lance que está se desenvolvendo aqui É que o Darkseid Que havia morrido Num último encontro Com a Liga da Justiça Ele está sendo Ele voltou à vida Como um bebê E agora a Calice A filha dele Está roubando a energia vital Dos filhos de Zeus Para recuperar os poderes do pai E gradativamente envelhecer O pai Até uma idade Onde ele pode Cuidar dele mesmo Mas o grande lance É mesmo Esse desenvolvimento Essa descoberta De um novo De um novo irmão Para a Diana Ele vai aparecer aqui Nessa Nessa outra edição É o Jasão Aqui tem a narrativa Do Hércules Ele fala da vergonha Que ele tem De alguns atos Que ele praticou no passado Que ele não sente orgulho De forma nenhuma E por isso mesmo Ele acabou se isolando Do mundo Parte Embora não fale Tem a ver Com o Hércules Sendo extremamente Violento E inclusive Estuprando as Amazonas Em alguns momentos Específicos Da Da mitologia Até da Mulher Maravilha Mas enfim A gente descobre Esse filho Esse irmão Que a Diana tem Que é o Jasão E aí Esse aqui Essas três primeiras Edições Do Filho dos Deuses É simplesmente O início Um prólogo Uma introdução Para essa nova Nova fase Novo arco Do James Robinson E assim Num primeiro momento Parece bem promissor Eu gostei Da forma Como ele Desenvolve A narrativa Os desenhistas São bem variados Mas eles Apresentam um traço Mais interessante Aqui no arco Passado Da Chia Fontana Então Se nenhum artista Assim Se destaca Muito Pelo menos Eles fazem um trabalho Interessante E para encerrar o vídeo Nas edições 14 e 15 A gente tem também A revista Wonder Woman Anual Mas ao contrário Do que normalmente Acontece De ter apenas Uma história Maior Da personagem A gente tem Três historinhas Com três Equipes criativas Convidadas Convidadas E elas se unem Por uma Talvez pela temática Que vai explorar A compaixão Da Diana Da Mulher Maravilha Ela vai em diversos Países diferentes Nenhum delas Dessas histórias Ela está nos Estados Unidos Mas ela Explora A ideia De busca Pela verdade Da tentativa De libertar As pessoas Os monstros Que estão sendo Julgados Simplesmente Por sua aparência Ou estão sendo Manipulados Por uma situação X Aqui ela está Na Markovia Salvando O Tubarão Rei Depois ela vai Para o Japão Onde ela enfrenta Um Um samurai Que A princípio Eles têm Uma certa Amizade Eles descobrem Uma certa amizade Mas É um samurai Que para proteger A vila Ele subou Toda a maldição Da vila Para ele E ele se transforma Num monstro Completamente Descontrolado E a última história Que está aqui Na 16 Na 15 É a Mulher Maravilha No Pacífico Lutando contra Um Kaiju E aí ela chega A conversar Com o Kaiju Como se Os Kaijus Esses monstros gigantes Eles Fossem Criaturas De uma época Anterior A época Dos humanos Que Por algum motivo Acordou E agora está Completamente perdido Nesse mundo É No nosso mundo Contemporâneo Bem É isso Essa é a Mulher Maravilha Espero que Essa nova fase Essas novas histórias Do James Robinson Sejam bem Interessantes Talvez Não chegue ao No mesmo nível Do Greg Hooker Que eram histórias Bem legais Ele trabalhava Com duas épocas Diferentes De forma Quase mensal Sobre o passado E de forma mensal O presente Da personagem Agora as coisas Ela continua sendo Quinzenal Mas é Existe uma continuidade De uma edição Para outra De uma forma Bem mais Padrão Bem mais Comum Mas espero que Sejam histórias Interessantes Então Essas foram As revistas Da Mulher Maravilha Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assistindo o meu canal Curtam o Chapéu do Presto Lá no Facebook E comentem aqui Se vocês estão acompanhando A Mulher Maravilha ainda O que vocês acham Da fase Greg Hooker Dessa fase Do James Robinson Se vocês gostaram Da história Da Chia E a gente conversa Nos comentários Até mais E bons quadrinhos